O Fidel é de Foz, você já tá sabendo dessa informação aí, eu tenho certeza, preocupado em manter a sua imagem de um cidadão consciente, de um contribuinte ali ativo, pagando seus tributos, vai poder ajudar quem está acompanhando a gente na fronteira com esse recadão aí, Fidel. Sim, eu ainda vou ver também qual que é o valor do meu IPTU esse ano, até porque a Prefeitura já informou que o IPTU da cidade teve um reajuste de 5,9%. Mas quem optar por pagar o IPTU este ano à vista, vai ter um desconto de 10% no IPTU. E um detalhe, uma bonificação também para quem pagar à vista. A partir do ano que vem, ele vai ter uma bonificação no IPTU, um desconto de 2,4% no IPTU, caso ele pague este ano à vista. Já quem optar pelo parcelamento, pode parcelar em até 9 vezes, desde que a parcela mínima tenha um valor de R$ 107,72. Ou seja, a partir deste valor para cima, o contribuinte já pode aí, tem o direito de parcelar em até 9 vezes esse IPTU. Lembrando que para pagamento à vista, tem que pagar este mês até o dia 30 de março, tem essa possibilidade. Já para quem fazer o pagamento parcelado, o vencimento será sempre no dia 30 dos próximos meses. A Secretaria da Fazenda de Foz do Iguaçu espera arrecadar até R$ 167 milhões com esses tributos do IPTU, de 129 mil imóveis cadastrados aqui em Foz. A Secretaria da Fazenda de Foz do Iguaçu